E aí, galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera, e hoje eu venho trazer para vocês o upgrade do escudo de Gorod Krov. É isso aí, são passos muito fáceis, tá, galera? É só vocês prestarem bem atenção no que eu tenho aqui para falar para vocês, que na hora de executar aí na sua gameplay você vai conseguir facilmente. Acabei de bater a mão aqui no microfone, mas acho que não vai atrapalhar não. Bom que fica como teste, quero ver se uma porrada dessa no microfone atrapalha ou não. Para quem comentou aí no meu último vídeo, onde eu estava meio desanimado, onde eu meio que desabafei um pouquinho aí para vocês, por favor, fica aí até o final que eu tenho uma mensagenzinha a dar-los, tá? Dar-los? Será que isso existe? Enfim. Vamos lá, galera. Primeira coisa aí, obviamente, você vai precisar montar o escudo. Vou deixar aqui na descrição e nos cards o vídeo ensinando aí como montar as três peças e todas as localidades, tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer aí... Primeira coisa não, tá? Essas duas etapas, essas duas primeiras etapas aqui, você pode fazer na ordem que você achar melhor, na ordem que for mais conveniente, que é o seguinte. Primeiro você vai ter que matar de 30 a 50 zumbis usando o RT ou R2, né? Que é aquele poder que ele solta aí uma gosma verde aí, uma fumaça verde para frente. Você vai ter que matar utilizando esse poder. No meu caso aí foi 50 exatamente, galera. Eu estava contando. Quando chegou em 49, eu até dei uma porrada assim no zumbi para matar só um. E quando eu matei, eu escutei esse barulhinho aí, ó. Se você escutar esse sino é porque deu certo, então você pode partir para a próxima etapa, que no caso é sobreviver ao fogo do dragão com o escudo na mão. É isso aí. Quando você está numa área que o dragão vai soltar o fogo, fica aquela mancha laranja embaixo da tela, né? Quando ficar essa mancha é porque você sabe que o dragão vai soltar o fogo ali. Assim que aparecer, você já puxa o escudo na frente que ele vai soltar o fogo. E com o escudo na mão, você não vai tomar dano. É bem legal. E é bom que até ensina a gente aí a utilizar melhor esse escudo. Assim que terminar o fogo, você fica ali o tempo todo, tá? Não é para ficar depois sair, não. Você fica ali o tempo todo que assim que acabar, você vai escutar novamente o sininho. Olha aí. Fazendo isso, basta agora atirar em três lugares aí diferentes no mapa. Muita gente pensou que bastava fazer só essa etapa que eu vou mostrar agora para vocês. Mas não, tem que fazer o que eu falei aqui antes, que é sobreviver ao fogo e matar os 30, 50 zumbis lá, ok? Bom, agora para atirar nos três lugares é o seguinte, galera. O atirar que eu digo é com o escudo, tá? Você com o escudo na mão, aperta o RT ou R2 e atira com ele. E esses três lugares tem um macetezinho para decorar que é coisa besta que, né? Na primeira vez que você fosse ver, você já ia sacar. Que no caso, esses lugares ficam nas máquinas onde a gente coloca o fusível. A máquina vermelha, amarela e azul. No caso aí, eu vou mostrar logo a vermelha para vocês. Que é só você, na máquina vermelha no caso, né? Onde a gente chama o dragão lá. Assim que você passar por ela, vira à direita que você vai ver o robôzão. E logo em cima dele vai ter um símbolo rosa. É nesse símbolo aí que você vai ter que atirar. Se ele sumir e se você escutar um barulhinho... É porque deu certo, ok? O segundo lugar aí vai ser lá na máquina amarela. Então, no caso, é lá na biblioteca, né? Que assim que você entrar na biblioteca e olhar para o alto, já vai dar para ver esse símbolo aí rosa. E é só atirar mais uma vez. E se sumir e fizer o barulho, é porque deu certo. E por último, lá na máquina azul, é onde a gente liga energia, né? Que assim que você sobe ali naquela marquise, ao virar à esquerda, vai ter mais uma vez os símbolos. Basta atirar que vai dar certo, beleza? Bom, galera, agora praticamente você já terminou. Basta ir lá no dragão morto, que fica no spawn, e colocar o escudo nas entranhas dele ali. Se não der certo, tente prestar atenção se o escudo está nas suas costas, tá? Ele não pode estar na sua mão, ele tem que estar nas costas. Aí é só apertar o botão de ação, que você vai colocar o escudo aí nas entranhas desse dragão. E espera ele aparecer de novo, que você já vai ter o seu escudo aí com upgrade, ok? Um detalhe importante é o seguinte, galera. Assim que eu matei os 50 zumbis, já apareceu os símbolos para eu atirar, tá? Eu atirei normalmente, e quando eu tentei fazer essa parte aí nas entranhas, não deu certo, porque estava faltando eu sobreviver ao fogo dele, né? Aquela parte que ele solta o fogo, eu tento sobreviver com o escudo, estava faltando isso. Então, só fiz essa parte, e deu certo colocar o escudo lá. É muito simples, galera, é muito fácil mesmo. É só você não esquecer nenhuma etapa, que você vai conseguir fazer com certeza, ok? Lembrando que basta um fazer para todo mundo usar, no caso do co-op, não precisa todo mundo fazer essas etapas não, ok? Então é isso, galera. Com relação ao upgrade, é isso daí. E como eu falei para ficar até o final, é o seguinte, mano. No vídeo passado, vocês viram, eu meio que desabafei, e realmente eu estava bem chateado na hora. Só que vocês foram espetaculares nos comentários, para variar, né? O feedback dos meus vídeos, quando eu converso com vocês, é sempre muito bom, né? E nesses comentários eu acabei enxergando algumas coisas aí, que, sei lá, por estar muito triste no momento, eu acabei não considerando. Que quando eu gravei, que quando eu pensei em parar de trazer as dicas e tal, eu esqueci do mais importante, que era a galera que estava aqui sempre só pelos meus vídeos, né? Que, sei lá, às vezes lança várias dicas, várias pessoas lançam vários vídeos com dicas e tal. Eu vou e trago a mesma coisa, e mesmo assim o cara ainda assiste, porque sabe que eu vou dar uma dica a mais, que eu vou trazer melhor explicado. Não estou querendo dizer que a galera que traz as dicas não explicam bem, tá, galera? Todo mundo aqui explica bem. O grande detalhe é que eu sempre, como eu já falei um milhão de vezes, eu me preocupo com a galera que está começando. Então, por conta disso, eu acabo trazendo o melhor detalhado. Então, se você teve alguma dúvida vendo o vídeo de outra pessoa, a chance de você entender melhor a dica vindo no meu vídeo é muito grande. E esse tipo de coisa eu tinha esquecido, cara. E é algo que vale a pena o esforço, entendeu? É algo que passa por cima de qualquer comentário negativo. É saber que vai ter muita gente aqui assistindo só pelo meu comentário, pela minha explicação. Às vezes o cara até já viu a dica, mas dá like, compartilha e comenta ainda assim, porque ele está me apoiando, né? Tem gente que mal tem... Nossa, é sério. Tem gente que não joga zombies, mas vê minhas dicas porque acha interessante, né? Acaba achando o modo interessante. Só que por algum motivo não tem paciência de jogar ou até não tem o console, né? Pode ser que a pessoa tenha da antiga geração e acaba... Está desanimado, né? E acaba não jogando. Então, ele vem, assiste e ainda assim apoia esse tipo de inscrito. É que eu tenho que dar valor, né, galera? Infelizmente, naquele momento, eu não pensei nisso. Peço desculpas por conta disso, né? Foi meio que um vacilo meu, óbvio. Na hora que eu gravei, eu já pensei, cara. Pô, eu tô com a cabeça quente. Eu não deveria fazer esse vídeo. No momento que eu tava gravando, eu pensei nisso. Não é à toa que eu até falei isso. Mas no final das contas, valeu a pena meio que pra abrir os meus olhos, né? Então, mais uma vez, manos, muito obrigado por tudo. E eu não vou desistir. Pode contar comigo aí, que eu vou trazer todas as dicas que eu consegui. Quando eu gravei essa daqui do escudo, eu já consegui gerar mais três vídeos. Então, é só aguardar aí que eu vou soltando um por dia do meu jeito, daquela forma, beleza? Então é isso. Muito obrigado mesmo pelo feedback constante em todos os vídeos. Mesmo sendo o vídeo que todo mundo já postou, ainda assim, o feedback é muito bacana. E eu só tenho a agradecer, beleza? Então é isso. Se vocês gostarem, por favor, o like favorito é muito importante. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!